Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e no vídeo de hoje eu trago essa garrafa, é uma garrafa no estilo vintage espero que vocês gostem, se gostarem deixe aí seu joinha para ajudar o canal a lista do material estou deixando no box de informação do vídeo e também hoje eu tenho um recadinho da Vigo Vídeo para você, então vamos lá? então gente, aqui está o Vigo Vídeo, ele é super simples de usar, é um aplicativo em que você pode gravar vídeos de até 15 segundos e ainda ganhar um dinheirinho com ele, que são os Flames que são convertidos em dólar e você pode receber através de uma conta Paypal aqui está o meu Vigo Vídeo, eu estou lá com o Meire Brentan, aqui tem meus seguidores, quem eu estou seguido e os Flames que eu já ganhei aqui estão alguns vídeos, são tutoriais bem simples e fáceis que eu mostro lá aqui está um deles, eu vou mostrar para vocês então, o que você está esperando, baixe o seu aplicativo Vigo Vídeo e venha me seguir por lá também, agora vamos ao passo a passo de hoje aqui então eu passei duas de mão do Primer e agora eu vou passar duas a três de mão de tinta branca até cobrir bem a garrafa aqui então a garrafa já está bem branquinha e eu vou fazer um trabalho de decupagem aqui com esse guardanapo eu vou fazer o recorte então dessa figura dessa mulher aqui com a mão mesmo agora eu venho posiciono na garrafa e vou utilizar aqui para fazer a decupagem a termolina leitosa aí você pode usar outra cola para decupagem de sua preferência passo a termolina com um pincel venho com um plástico para fixar bem o guardanapo aliso bem e depois eu venho com uma outra camada com pincel macio com uma outra camada da termolina leitosa por cima para fixar bem esse guardanapo e tirar qualquer bolha que ainda tenha ficado eu passo com bastante delicadeza para não rasgar o guardanapo aqui eu vou trabalhar então com essa tinta eu vou deixar o nome da tinta aí para vocês e esse extenso de arabesco também eu vou deixar referência aí para vocês estou usando um pincel pituá e vou fazer aqui pequenas batidinhas em algumas áreas vou fazer isso ao redor da garrafa agora com esse extenso com desenho da garrafa como se trata o rieifel eu venho também fazendo um esfumado e tirando aqui parte da torre do outro lado eu venho com esse extenso de nomes de cidades e eu vou tirar aqui a palavra paris esses dois lados aqui da garrafa e aqui também vou utilizar esse carimbo da torre eifel então aqui a parte de estêncil já está pronta agora eu venho esfumando ao redor da figura com a mesma tinta e aí é então 2 eles e Eu vou agora fazer o acabamento na garrafa com verniz acrílico brilhante. Vou passar um ademão em toda a garrafa. Agora aqui eu vou utilizar esse pedaço de corino e vou cortar um pedaço e colocar aqui no gargalo da garrafa. Agora eu venho com a cola quente para colar então esse pedaço de corino. Agora eu vou fazer um acabamento nesse corino. Eu estou utilizando essas pedras, são de cor prateada, é um tipo de um chatom. Aí eu venho e colo com a cola quente e vou utilizar três delas. E ele vai ficar assim meio de lado, que é esse efeito que eu quero dar. Aqui embaixo eu colei uma renda rosa e sobre a renda eu venho colando uma tira de meia pérolas. São pérolas assim um pouco maiores. E aqui em cima para dar um acabamento eu estou utilizando esse cordão de algodão acetinado. cor de rosa também. Vou fazer um laço. E sobre esse laço eu vou colar essa flor de papel. E ficou assim gente, a garrafa no estilo vintage. Eu acho que ficou bem interessante, espero que vocês também tenham gostado. Se gostarem deixem aí seu joinha. E não se esqueçam de me visitar também lá no Vigo Vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.